A Paz do Senhor, a todos os ouvintes, Abre a sua Bíblia em João, 4, 23, 4, 23, Amém, meus irmãos? Mas a hora vem, e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém, meus irmãos? Onde estão os verdadeiros adoradores, meus irmãos? A verdadeira adoração acontece quando toda a sua vida se torna uma declaração de confiança em Deus. Não confiar em Deus foi o primeiro pecado cometido por Adão e Eva. Deus lhe disse o que não fazer, e eles fizeram de qualquer maneira. Você deve aprender a confiar no tempo de Deus. Você deve aprender a confiar no tempo de Deus. Você pode ter certeza de que, agora mesmo, Deus está organizando todas as peças para se unirem para elaborar o seu plano para a sua vida. O que podemos saber sobre a natureza de Deus? Como podemos ter certeza sobre o que sabemos sobre Deus? O que você quer dizer com a natureza de Deus? O que você quer dizer com a natureza de Deus? Sem Jesus não há resposta certa. Sem Jesus não há resposta certa. E para saber a resposta certa é somente se entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele. E Ele mesmo irá te ensinar o verdadeiro caminho. Não desista de Deus. Não desista de Deus. Pois quando você sentir vontade de desistir, estará perdendo o que Deus tem para oferecer. Já podemos ver sinais claros dos cumprimentos das profecias. Deve haver uma certeza nas coisas em si. Antes de serem certamente conhecidas. Antes de serem certamente conhecidas. Podemos sentir a presença de Deus em nossas vidas. Como dizem Lucas 10 e 27. O propósito da vida é desenvolver um relacionamento profundo e impessoal com Jesus e o amá-lo de todo o coração. O propósito da vida é desenvolver um relacionamento profundo e o amá-lo de todo o nosso coração. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Como dizem Mateus 6, 33. Mas buscai o primeiro reino de Deus e a sua justiça serão acrescentados. E todas as coisas que estarão dando para você também. Jesus ama a sua alma. Para ser grato e feliz. Ele não vai deixar você para baixo. Ou decepcionado. No fundo da sua alma. Jesus é o amor. Amém, meus irmãos. E que Deus abençoe todos vocês. E que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém.